Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal Galera, a gente tá aqui com o nosso personagem boladão Porque eu vi que nos últimos vídeos aí eu fiz um mapa de parkour aqui no canal E vocês gostaram pra caramba Então aqui estamos em mais um vídeo de parkour pra suar, moleque Canela pelada, moleque A gente vai suar canela, mano Então já deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Tem vídeo novo todo dia, galera Meio dia e oito horas da noite aqui no canal São dois vídeos por dia aqui no canal Já deixa um alarme no celular aí pra vocês sempre serem notificados, beleza? Porque não é bom confiar na notificação do YouTube não, mano E eu tô aqui com o play, ó, gosto Ihhh Oxi Ué, não era pra teleportar? Era pra teleportar! Mano, vocês não tão ligados É a segunda vez que a gente tá tentando gravar isso aqui Porque caiu minha internet Caiu, velho Mano, deu até um medinho agora que não deu o teleporte Vambora Que a gente vai suar as canelas nervosas aqui, galera Ou vai ralar, né? É Não, 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 tá caindo, tá caindo Ó o gocinho caindo Troca essa roupa, Augusto, muito feio, mano Beleza Muito feio, mano Ó, até o play trocou de roupa Bora, galera Tá aparecendo o professor aloprado aqui, mano Tá aparecendo o professor aloprado aqui, mano Tá aparecendo o meu pro... Não! Ae, tá Ele abriu paraquedas Essa pedra aí que é bugada O meu abriu paraquedas também Nossa, tem um Mr. Peido aqui, galera Aqui, ó, na frente Mano, o cara é um peido Laranja, galera Não, isso aqui é ruim, tem que gastar esse paraquedas É, tem que tentar gastar o paraquedas Senão, tururu Não dá pra gastar Dá, dá só você abrir Eu acho que é duas Mano, eu tô chegando nada por causa do Mr. Peido, galera Eu também não tô vendo nada Sai daí, Mr. Peido Meu Deus Mano, ele tá muito lagado Mano, não dá pra subir com o Mr. Peido aqui Que isso, velho O bicho, pra mim, tinha subido, depois ele voltou de novo Sim, ele tá muito bugado Vai embora, vai, vai Você é louco, sai, galera Calma, Play, tô esperando no cara Cuidado com a próxima pedra aí Depois dessa daí, a outra Cuidado com o Peido Ai, 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 ai Ainda bem que eu tava no modo lentinho, mano Não empurra, cara Ah, cavalo imundo Ah, o Mr. Peido tá aqui na frente, velho Eu entrei na faixa de gaza, galera Meu Deus, cara Eu achei que não ia te dar, nega Não, não, tô chegando Não Eu caí Ah, não É sério, Play, que você caiu Ah, não, mano Ah, você ficou ali Um cara ficou Ô, Play, não tem como avançar Eu não sei onde é o caminho Ai, o Mr. Peido sumiu Sobe Ele era na sua frente Ele, pô, Zé, tá parado aí, Zé Ô, Play Ô, Augusto O Mr. Peido tava na minha frente Como que eu ia avançar? Era só você ir pra frente Mano, eu não vi o caminho, mano Não tava dando pra jogar nada E eu não sei E pra mim não tinha ninguém ali, não, Zé Na minha visão tinha O cara tava muito julgado Acho que ele bugou a tua visão É, com certeza Não, mas agora tá suave Pra mim você tava parado Olhando pro nada, assim Sim Pra mim também Eu morri de novo, mano Ai Tava olhando a moça bonita Olha, a culpa desse Mr. Peido aí, ó Não Eu não consigo nem Alguém passou esse Tem, tem que ir no furtivo Não, o primeiro checkpoint já, Play Várias pessoas Tem, tem que ir no furtivo É, que bom que eu não sou essas coisas Cara, deixa eu usar esse Abre o paraquedas Beleza Vamos resetar agora, galera Vocês vão ver O paraquedas vai parar de bugar, ó Deixa eu ver se ele tem outro Tá, ele tem um segundo Segundo paraquedas Vou resetar Bom, espero que só tenha dois paraquedas Vambora Não, não, não Mas eu acho que sempre aparece um paraquedas novo Ah, mas na moral, velho Vambora Por que a pessoa bota paraquedas? É, porque é metamorfose, Play É automático Ah, que bonito paraquedas Nossa, eu passei Eu passei, eu tô em quarto Quarto? Sétimo Sétimo agora Calma, calma, calma Vamos na maciota Ah, não, mano O problema Ele tá com Ela sempre aparece um paraquedas Quando morre mesmo O problema é quando tem um player Muito perto de você, galera O personagem, ele não Ele não gruda na pedra Ele, tipo, dá um pulo em falso Foi a culpa da Da outra aí Você tava na frente ali Viu uns caras muito loucos aí E deu merda Sai do meio, alienígena Matou ele Ah, mano Mano, o parkour com arma É uma maravilha, né, galera? Nossa, mas é uma pena Que é tão difícil de fazer Mas isso aqui dava pro cara Fazer com arma Só que o problema é que o pessoal Fica se matando, né? Ai, cara Eu caí Calma É, mas não adianta Não adianta Mano, de novo, véi Você tem demência Personagem burro com as paraquedas Paraquedas atrapalha muito, mano Sai do meio Não consigo passar Nossa, o cara tá indo grudado comigo Calma, tem que ter que ir bem na moral, mano Bem na moralzinha Personagem burro, véi Nossa, eu vou dar rage aqui, mano É muito burro, mano Eu tô em décimo segundo Calma, calma Que foi o imbecil que caiu dos terceiros andais Imbecil Mano, eu não consigo passar dessa parte mais, galera Eu tô passando com calma, tá ligado? Como vocês podem ver Galera, acho que eu vou tentar pular naquela pedra direto Prevemos que não deu certo Não Eu tô cansado Eu buguei pra cima da montanha Nossa Galera É o deus do GTA Me ajudando Não, tipo Foi pra um lugar que deu bom, tá ligado? Olha isso Ah, moleque Consegui Finalmente Dá licença que eu tô atrasado Ô, apressado Caraca Eu tô com mais pressa Caraca, galera Sobe Eu tô em décimo Calma aí Mano, o parkurzinho da hora, viu, galera Mas difícil Esse aqui é o parkur das pedras na pedra, né Da montanha Sim Caraca, chegando Tamo chegando na casa do senhor peido, galera A fumaceira aqui Senhor pedra? Não, senhor peido Sobe Ah, ele vai acabar bugando Não, não, não Sobe Sobe Não Calma Dá uma voltinha Ele tá meio bugado, galera Cheguei na rapaziada, hein Mano, como que sobe essa pedra? Subiu Subiu Rapaziada Subiu Mano, eu gosto do parkurzinho, galera Tá aquele parkur Maroto Gostosinho Não, ele Calma, você é bugado Beleza Mais um check Meu Play, você tá muito pra trás Porque eu também tô Ah, você acha ainda Eu tenho certeza Caraca Não, não, não Tu vai bugar Faz isso não Ah, se ele bugar ele não passa Opa, apressado O cara indo a milhão, mano Aqui Calma Eu passei Meu Deus Vai tá chegando, hein Augusto Meu Deus Meu Deus Esse cara Deixa ele ir, galera Ele tá muito apressado Tem um fininho, cara De tronco Nossa, mano Caraca Ainda pra gente tá legal, hein Opa O que que é isso aí? Acho que alguém caiu e virou ele no PC Opa Passei Tô em décimo Ai caramba Tem alguém me prendendo Todo mundo tá Ah Sobe Subiu Uh, uh, uh Beleza Nossa, eu quase me atrapalhei com esse cara Ó, eu atrapalhei o alienígena roxo ali Não, não Me atrapalhou, galera Tá muito perto um do outro, sabe Tá muito perto Nossa, esse novo Que as pedras? Ai, ui Beleza Uh, uh Ui Ai, galera Esse negócio tá treta, moleque O problema é jogar com o Namuvuca, assim Mas é da hora, assim Se fosse invisível, seria chato Calma Mano, eu acho que eu vou levar a INC Se eu, se eu não correr Eu tô em segundo, cara Não, não, não 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 Que buceta Tão frágil Nossa, antigamente o personagem era tão bacaninha de fazer parkour É porque era parkour raiz mesmo, né, rapaziada O negócio é hard de fora Eu passei, eu cheguei no topo da montanha, mano Chegou? Ah, tinha um cara Cheguei Tinha um cara ali Aí sim Eita Calma O bagulho é ter calma, galera E ter cuidado pra não se atrapalhar com a rapaziada Não Tu é muito besta Caiu do mesmo jeito Sobe aí Esse cara de rosa Ele é muito apressado Mano, eu ganhei até uma conquista Terminou? Ah, dá pra ter passado ele Se eu passei um pouquinho antes É? Uhum Eu cheguei no final agora Beleza, galera Agora eu vou mais devagar Não vou terminar não, hein Safe, safe, safe Eu vou perder Que ódio fazer parkour com paraquedas, galera Nossa, mano Passo ele Cheguei agora Ó, rapaziada Vamos na moral aqui Tô ouvindo alguém caindo Às vezes é o terceiro lugar Tem uma parte do tronco aí que você vai ficar preso Tem que tirar do portido e colocar de novo Calma Acabei de passar do tronco Tem mais tronco? Nossa, vou na moralzinha aqui Tem, tem É um inteligente, né, galera? Que burro Personagem burro, mano Mano, tipo, seria tão incrível se fosse um parkour com arma Que a gente ia controlando os passos mirando Só o rage, galera Puro rage Vamos lá, cachoeira Ai, que... Mano, parece uma moeba Mano, o personagem antigamente ele era, tipo, mais resistente, sabe? Mais forte Hoje em dia ele parece uma moeba ambulante Rapaziada, vou direto aqui, ó Não vou nem tentar desse ali O personagem, ele é meio burinho Eu queria fazer de um em um Fez tudo errado Vamos lá Senão o ANC vai cantar Não Eu tava no último Onde você tava, Play? Eu tava embaixo de você, literalmente, velho No último ali Ah, vai ser ferrado, mano Personagem inútil, velho Não, 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 não Ó a moeba louca, galera Com paraquedas Nossa, você salvou Meu Como é que passou? Tô quase... Cheguei no final da montanha Aleluia 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 Oitavo, galera Nossa Mano Ah, tá todo mundo aqui É que tipo Criar a corrida no modo De corrida Dessa forma, pessoal É mais fácil pro criador, sabe? Mas pra gente que vai jogar É um cocô, mano Nossa, mano É muito mais da hora quando Quando era com a arminha Você mirando, tá ligado? Não, ele tem que passar com a bike É, ele tem que passar com a bike É bem difícil Ou tipo, fazer o famoso caminho do criador, né? É Quero uma alternativa Eu quero criar a parkour de volta Só que dá muito trabalho Pra criar naquele modo lá No modo de... E o parkour de pitilzão Brabo assim Aí você vai no Chile, sabe? Voa Vai Ó o rapaziada aqui no final Aqui, ó Todo mundo aqui, ó O Nivaldo Felipe Miguel Lorde Arthur Augusto Menino, gente boa Caraca, o maluco tá de chotaro ali, mano Tá Tamo junto, todo mundo aí O Skull O Araújo ali O Play O Toex O Eric Lucas E o Skull Também ali Eu já repeti O Rafael que terminou ali É no OZS E aí, Play, tá chegando? Não Beleza, mano Rapaziada, olha que da hora Os últimos chegaram O Play Beleza Todo mundo vai terminar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, galera Vambora Que da hora, mano O cara vai cair, né, mano? O cara ali derrubou Mano, tem um cara que tá com uma perebenta ali, galera Mota o maior feio ali Mota o maior trambolhão no meio de todo mundo Batendo, todo mundo arregaçando Será que todo mundo vai terminar mesmo? Terminou, ó lá Nem mostrou tipo tela de ensino nem nada Já foi pra tela de finalização Se liga, galera Todo mundo terminou Então likezão, galera Todo mundo deixando likezão aí no vídeo E no serviço também Que foi da hora, mano Por mais que fazer o serviço com paraquedas É treta Foi divertido pra caramba, mano E eu vou trazer mais pra vocês Porque esse criador tem vários mapas de parkour E é sempre da hora Suar canela A gente vai ter que se acostumar, né, galera Com esse modo de fazer parkour com paraquedas nas costas Atrapalha, mas é o que tem E vamos se acostumar Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, então Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo Fui!